Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre leitura e sobre ponto de vista. Quando você presta o vestibular ou o Enem, você precisa escrever uma redação e essa redação precisa conter o seu ponto de vista. Mas, às vezes, a gente tem muita dificuldade de se localizar no espaço para conseguir apresentar um ponto de vista que seja realmente nosso. Esse vídeo vai ajudar você a pensar um pouco mais sobre isso e a procurar qual é o seu lugar nesse contexto. Toda produção de texto de vestibular ou de Enem parte de uma leitura prévia de alguns textos que eles mesmos oferecem no caderno de provas. O jeito que você vai proceder com a leitura desses textos vai influenciar diretamente na qualidade da sua escrita. Para ajudar você a encontrar o seu ponto de vista, eu vou precisar de um espelho. Mas não um espelho de verdade. Só pensa nesse espelho e já está de ótimo tamanho. Imagina que você está na frente do espelho. O que você vai ver? Você vai ver a si próprio. Você vai se ver no espelho. Porque o espelho reflete aquilo que está na frente dele. E o que está na frente dele é um recorte da realidade. É um recorte do mundo. Então, o espelho reflete um fragmento do mundo. Um fragmento da realidade. O que você vai ver no espelho depende, necessariamente, da sua posição na frente dele. Agora você vai imaginar que existem várias pessoas na frente desse mesmo espelho ao mesmo tempo. Cada uma dessas pessoas vai ver um reflexo nesse espelho completamente diferente. Porque cada pessoa ocupa uma posição diferente na frente do espelho. Então, o ângulo que ela vai ter para olhar para o espelho vai ser necessariamente diferente. Além da posição em relação ao espelho, a gente tem que considerar também a altura da pessoa. Ou seja, existem variáveis que vão interferir diretamente no modo como você vai enxergar o reflexo no espelho. Se a gente considera que o espelho reflete uma parte da realidade, esse espelho, então, vai oferecer um fragmento dessa realidade. E cada pessoa, a partir da sua posição, vai conseguir enxergar também um fragmento da realidade que só ela consegue ver. É esse ponto de vista específico da sua posição, de quem você é. Vamos transformar agora esse espelho no texto. O espelho é o texto. Se o espelho reflete a realidade, o texto também vai refletir uma realidade. O texto é como um espelho na frente do mundo. Ele vai refletir, de alguma maneira, a nossa realidade. Quer dizer que o reflexo que você vai ver no espelho corresponde à sua leitura, ao que você consegue enxergar da realidade, a partir do seu posicionamento, através desse texto, através desse espelho. Só você ocupa essa posição na frente do espelho. Então, só você vai poder falar no seu texto sobre essa posição específica. Se você não falar da sua posição específica no seu texto, o que vai acontecer é que você vai produzir um texto muito generalizado. Quando você se coloca na frente do espelho, você vai se ver claramente, mas você vai só se ver. E não é isso que precisa aparecer na sua redação. Você não tem que mostrar só você. Você tem que mostrar você dentro de um contexto geral, dentro do contexto dos textos de apoio. Então, se você ocupar essa posição direta, só você, na frente do espelho, ali, em linha reta, você vai produzir um ponto de vista bem generalizado sobre as coisas, e pouco profundo e pouco interessante. Lembra que o seu concorrente vai se posicionar muito bem no texto dele, e vai apresentar um ponto de vista que realmente pertence a ele. O comando de produção textual é uma maneira de direcionar a leitura que a gente vai fazer do texto. A minha sugestão é, antes de começar a ler esses textos de apoio, leia o comando. Leia sobre o que a prova quer que você observe nesses textos. Porque assim fica mais fácil de você conseguir estabelecer relações entre você, a sua vivência, a sua história, as suas leituras prévias, e o conteúdo que você vai encontrar nesses textos de apoio. É colocando todas essas informações em relação, que você vai conseguir produzir o seu ponto de vista específico. Era isso que eu tinha pra falar nesse vídeo. Eu disse tudo o que eu precisava dizer por hoje, e vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.